A gente já vai até Brasília mais uma vez, falar ao vivo com a Lohane Castro. A partir do próximo domingo, o Palácio do Planalto será reaberto para visitas guiadas. É isso mesmo, Lohane? É com você. Isso mesmo, Wilker. A visita guiada aqui no Palácio do Planalto será reaberta ao público a partir deste domingo. E ela é totalmente gratuita. Mas, para isso, precisa ser agendada através do site que a gente vai colocar aqui na tela para vocês anotarem, entrar lá no site e fazer a reserva da data e do horário. As visitas guiadas foram paralisadas em março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. E, no ano passado, com os ataques de 8 de janeiro, o Palácio teve que passar por restauração, que durou alguns meses. Então, por conta disso, também ficou fechado para visitação. O roteiro dessa visitação no Palácio do Planalto inclui o térreo, o segundo e terceiro andar e o subsolo, que agora tem um novo espaço de exposições. As visitas terão duração média de uma hora e serão realizadas por grupos de até 30 pessoas a cada meia hora, com vagas também destinadas a grupos prioritários. Essa visitação será realizada sempre aos domingos, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. Mas o último grupo entra somente a 1 hora da tarde. E, claro, se você vier aqui em Brasília, pode também conhecer essa praça linda, que é a Praça dos Três Poderes. Aqui, ao fundo, está o Palácio do Planalto, essa obra magnífica do Oscar Niemeyer. Wilker? É um passeio que vale a pena, então, né, Lohan? Vale demais, Wilker. Brasília é muito linda, eu sou muito suspeita, apesar de ser goianiense, eu amo essa cidade. Cada passo que você dá aqui é vontade de ficar tirando foto, viu? Coisa boa, então, está explicado para quem está em casa, tem interesse em conhecer ali a sede da Presidência da República, já é possível novamente. Obrigado, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até mais, tchau.